Família! Oi, crianças! Vocês estão bem? Espero que sim! Sou a professora Priscila, do C, Maria Natividade Machado, Minigrupo 1, CD. Hoje estou aqui com mais uma proposta de riscantes. Olha que legal! É riscante no tijolo e areia. Nossa, professora! Mas podemos riscar no tijolo? Podemos e fica bem bacana! No tijolo podemos fazer riscos e rapiscos. Iremos precisar de alguns materiais, como tijolo. Para manusear o tijolo, vamos pedir a ajuda da mamãe ou do papai. Uma escova de dente sem uso. Um pincel. Um graveto ou um palito de churrasco. Um pedaço de esponja de lavadoça. Tinta as guaxes na cor da sua preferência. Irei utilizar a roxa, a verde e azul. Cola branca. Um pedaço de papelão. Areia. Essa areia aqui é aquela comum que a gente encontra em casa de materiais de construção. Eu peguei ela, misturei com um pouco de tinta e ela ficou assim, dessa cor, roxa. E essa daqui eu misturei com tinta verde. Por isso que ela ficou assim, verdinha. Vamos começar? Vou pegar o meu graveto ou meu palito de churrasco. Vou colocar na minha esponja de lava-louça. Aquela esponja sem uso. Vou pegar a minha tinta guaxe, mergulhar a minha esponja nela, juntamente com o meu graveto e vou passar sobre o meu tijolo. Essa atividade também tem como objetivo trabalhar a coordenação motora, a percepção visual e também estimular diferentes materiais, diferentes suportes. Como o nosso tijolo, usando como pincel a nossa esponja e o nosso graveto. Olha só que bacana que fica. Agora, podemos utilizar a cor que a gente tem em casa, a cor da nossa preferência, fazer riscos e rabiscos. Olha como fica bonito, gente. Agora, com o nosso pincel. É uma atividade legal de se fazer, fácil. A família toda pode participar. Olha como fica bonito, né? Olha como fica bonito, né? Olha como fica bonito, né? Irei fazer riscos e rabiscos. Traços. Podemos brincar com o irmãozinho menor, o irmãozinho maior. Olha só que legal. Olha só que legal. E aí, vamos lá. Como é gostoso brincar com areia, né? Quem nunca brincou de areia? É muito gostoso, gente. Podemos brincar a tarde inteira Olha só que delícia Vou tirar um pouquinho o excesso dela Olha como fica bonita com a nossa areia Agora vou pegar a minha areia verde Ai como é gostoso brincar com areia Quem não tiver areia pode ser terra de planta também O importante é se divertir e aproveitar Vou tirar o excesso da minha areia Olha que lindo que fica Olha só Essa foi com areia e tinta E cola O nosso tijolo com tinta Ai que delícia gente brincar com areia Muito divertido Nossa atividade de hoje foi essa Espero que vocês tenham gostado Se cuidem Espero vocês na nossa próxima atividade Beijo Tchau Tchau